Banana? Senhora? Vai lá se tem muita água na cisterna. Eu preciso de lavar roupa. Na cisterna? Sim. Na qual? Na que tem ali. Aonde? Ali no terreno da varanda. Sim, naquela brigandona? Sim. Você está assistindo de vencer? É para mim lavar roupa. É? É. Então vou lá, viu? É só lá levantar para trás? É sim, não vai tomar banhete não. Pode não? Pode não. Então pode vir, já viu? Vem. Já precisa de vencer a cisterna. Eu vou tomar banho. Aí eu me sugo no sol. E ele nem percebe. Eita, morro, estou todo sujo. Vai sujar a água. Mas ele não vai perceber não. Eu vou tomar banho na cisterna, homem. Dominonda. Ei, Dominonda, meu filho, meu filho. O que você está fazendo? Não, mãe. Mandou olhar se tem água aqui dentro. Epa. Por que você quer dentro, meu filho? Sua mãe é doida. Ei, mandou olhar se tem água dentro. E não tem água aqui lá, meu filho. Sua mãe é doida. Hã? Ela sabe que não pode estar perto de um tanque d'água, meu filho. Hora marcar. Por que, rapaz? Porque, olha. Eu peço a todos os pais de família. Nunca deixe suas crianças nascer de tanque d'água. Que ainda, esse mês, morreu uma criança afogada num tanque d'água. Oxe, não, pai. Morra só o candão, ó. Eu tenho cuidado em você, meu filho. Mas fica em tudo. Não quero, meu filho, ir perto de um tanque d'água. De jeito nenhum. Nem acerto de piscina. Após, não vai tomar banho mais não, que vai ter medo. Vai tomar banho na banheirinha que sua mãe vai dar. Que meu filho é pequenininho. Não pode estar em tanque d'água, não. Ai, pai.